olá meus amigos seja todos muito bem vindos ao nosso canal convido você deixar um like aí para fortalecer o canal no capricho e se não é inscrito nosso canal por favor se inscreva deixe seu like e seu comentário estou no aeroporto de copos compilas que é para fazer um check-in agora vou pesar a mala vamos que vamos ao aeroporto de viracopos campinas vamos ao embarque essa é a sala de embarque B14 que vai sentir o recebe Boa noite Nesse avião tem os monitores para assistir uns filmes escutar umas músicas bem legal agora é a hora do lanche aqui o pessoal da azul serviu aqui para gente na avião uma fanta um salgadinho e um bolinho vamos fazer lanche aqui se você gostou do nosso vídeo por favor deixe seu like compartilhe nas redes sociais e com os amigos e até os nossos próximos vídeos tchau um grande abraço a todos vocês que Deus abençoe grandemente cada um de vocês e aí